Olá, meu povo de luz, tudo bem com vocês? Gente, continuação aqui, ó, na nossa organização da loja. Aqui embaixo, ó, eu coloco... Essa aqui é uma prateleira, gente, que tá assim meia perdidinha. Meia, né? Entre aspas. Porque essas coisas não cabiam mais nas outras, eu coloquei aqui, ó. São os salgadinhos e aquelas coisas lá em cima, tá vendo? Aqui embaixo tem as coberturas, os copos descartáveis, umas conexões de cano de água e guardanapo. Aqui tem pipocas, aqui tem salgadinhos dessa marca, muito vendáveis, ótimas vendas, tá? Aqui em cima tem essas batatas. Essas batatas são aqui mesmo das cidades do lado de Carapicuíbo. O vendedor vem aqui na porta, tá? Pegar meu pedido. Eu já consegui isso, ao menos. Ele vem já em entrega de Carapicuíba, tá? Ó, marca essa daí, quem quiser marcar pra procurar, tá? É quem for de São Paulo. Aqui tem três sabores, churrasco, salsa e cebola e original. Aqui são as torcidas, são cinco sabores que eu trabalho. Aqui em cima são esses salgadinhos. E lá em cima tem aquelas chupetas, lá atrás tem bico de mamadeira. Aqui tem mamadeiras, lenços umedecidos e lâmpadas 220 e 110, tá? É 127, mas a gente coloca 110 porque as pessoas conhecem o nome 110, né? Então vamos lá. Então essa aqui é a visão do armário. Deixa eu tentar mostrar porque é tão apertado. Olha essa visão do armário, tá? Ali tá o freezer e aqui o armário, olha. Aí vindo pra cá, tem esse vão livre aqui. Aqui eu tô querendo... Então, gente, como eu tava falando pra vocês, aqui o freezer de sorvete, eu tô querendo tirar ele daqui e mandar ele mais pra ali, tá? Dá um jeito de colocar ele pra cá porque aqui eu tô querendo colocar outra prateleira porque graças a Deus o espaço tá pouco e eu preciso de mais uma prateleira. Então aqui, gente, essas buracaiadas na parede era quando era na parede das prateleiras e ficou essas buracaiadas todinha que eu tenho que passar a massa corredando. Hoje, esse buraquinho por buraquinho, então pá. Isso vai ser daqui um pouco, eu faço sozinha mesmo, tá? Aí ali vem uns temperinhos. Aqui tem colorau, né? O colorífico, como dizem em alguns lugares. Assim. Essas cartelinhas eu pego direto com o rapaz, tá? Eu pego a 50 centavos cada uma e vendo a 1 real. Eu já pensei em fazê-las, mas por enquanto eu tô sem tempo. Mas assim que eu tiver tempo e vou comprar o grampeador, as coisas todinho, vai sair mais enquanto eu fazer. Mas por enquanto eu tô pegando o dele, né? Aqui tem bicarbonato, canela, erva doce, camomila e canela em pau, tá? E cravo também, que tá perdido por aí. Aqui tem mais tempero, ó. Tem cominho, pimenta do... Mais colorau, que é que mais sai. Tempero baiano, que é um tempero completo, tá, sabe? Um monte de coisa misturada, não sei explicar. Sei que aqui vende muito. É, pimenta do reino, mais cominho, louro e açafrão da terra, tá? Aqui em cima fica penduradinha aí essa cola epóxi, né? Que é mais coisa... Que tem o durepox e essa aí é uma cola que imita o durepox. Aqui em cima vem os vinhos. Eu vendo ele tanto natural assim quanto gelado. Aqui vem esses corotinhos de cachaça. A gente tem que tirar o preço e colocar pra cá, porque meu marido arrumou, já olha lá. Deixou o preço aqui. A pessoa pode confundir mesmo, tá escrito corote. A pessoa pode querer embaçar e querer levar o vinho, aquele valor, né? Aqui em cima tem os refrigerantes da amostra, ó. De latinha que eu vendo. E aqueles ali. E aquele achocolatadozinho. Eu deixo assim também porque tem pessoa que quer coisa natural, né? Não quer muito gelada e a gente... Aqui mais uma plaquinha, né? Pra não perder o costume. Aí aqui tem cola. Dois tipos de cola. E ali em cima é linha pra pipa. Ali tem borracha de panela de pressão. Minhas sacolinhas. Minha etiquetadora. Minha geladeira que vocês já viram, mas vão ver de novo. E ali em cima as bebidinhas que eu vendo de... 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 Doce, tá? Vindo aqui pra porta, a gente tem aqui os produtos de limpeza, tá? Aqui tem balha de aço. É... Sabão em pó dessa marca. Um quilo e um quilo e setecentos. Sabão em pó dessa marca. Meio quilo e um quilo. E sabão de barra. Eu vendo sabão de barra tanto o pacote fechado quanto a unidade. Aqui em cima eu tenho os absorventes, ó. São todos absorventes. Aqui é protetor de alho. Aqui é absorventes. Cobertura seca. Cobertura suave. Essa marca. Essa marca. Sabonete infantil. Sabonete comum. Esse aqui é um sabonete dessa marca aqui que ele é ótimo. Porque ele é antialérgico. Sai bastante. Aqui no fundo tem palito de dente. Ele fica aqui porque foi a forma que eu encontrei de vender muito palito de dente. Porque a pessoa chega aqui, pega sabonete, abre o palito e leva. Olha, eu abri esse aqui hoje, ó. Já foi, né? Bastante. Aqui tem as velas que eu vendo o pacote. Ou assim, unidade, tá? Aqui. Aqui tem esses lustra móveis que não tinha lugar e eu coloquei aqui. Geralmente as pessoas perguntam e eu pego ou vejo aqui. Aqui na outra prateleira vem os cremes dentais, cotonete. Eu vendo assim, ó, os cotonetes, tá? Esse aqui tem 150. Aqui tem pente fino. Aqui tem uns cremezinhos de pentear, shampoo e os cremes de hidratação da Scala, tá? Aqui em cima vem as fraldas descartáveis dessa marca e desta marca. São as únicas marcas que eu trabalho. E aqui pro lado, vindo aqui pro lado, nós temos ali embaixo água sanitária desta marca e água sanitária daquela marca ali. Aqui temos buchinha de lava-louça, escova de lava-roupa, desinfetante de 2 litros, amaciante de 2 litros, álcool de 1 litro, desinfetante de meio litro e limpador multiuso. Aqui temos prendedor de roupa, varal, sabão líquido, amaciante de meio litro, amaciante dessa marca de meio litro e essa aqui. Aqui em cima são os detergentes, vou ter que acelerar porque tá acabando a bateria no celular. Colocar os detergentes desta marca e lá em cima os papel higiênico com 8 rolos, papel toalha e papel higiênico com 4 rolos. Essa é a visão geral dessa parte, ó. A visão desse lado, tá bom? Ali ficam os salgadinhos, como dá pra ver do lado, mas não pega cheiro porque esse armário aqui, gente, ó, ele é todo fechadinho aqui, tá? Então ele não pega cheiro e ele tem mais de uma mão de distância um do outro. Então, gente, eu vou colocar meu celular no carregador. Eu espero que vocês tenham gostado... Ui, meu Deus! Quase caí. Gostado dessa última...